Bem-aventurados os humildes em espírito, porque é deles o reino dos céus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Grandes Acontecimentos Momentos Marcantes em Jesus Este programa tem o patrocínio de CV Móvel. Estamos ligados.